Olá, tudo bem? Eu sou Eliane Debos, sou autora do livro É Tempo de Pão por Deus. Este livro foi escrito por mim e ilustrado por Márcia Cardial, uma ilustradora aqui de Santa Catarina também. E eu vou contar essa história pra vocês, vou ler, tá bem? Bem, sentadas na sala, dois tempos de infâncias tão distantes, duas vozes, dois jeitos de ser tão diferentes. Vó, conta vovó, é Maria que pede. A menina não deve ter mais do que seis anos de idade. Conta o que, querida? Pergunta outra Maria, senhora de seus setenta anos. Aquela história, avó, do pão de Deus. Não é pão de Deus, é pão por Deus. Isso é coisa antiga, guardada no fundo da memória. Não deve interessar a você, tão pequena, tão cheia de agoras. Eu gosto, gosto de ouvir a senhora contando. Faz muito tempo, vó? Pergunta a menina, ansiosa por ouvir mais uma vez a história. Era um tempo em que as montanhas ficavam carregadinhas da flor amarela do Ipê. O cheiro de pitanga enchia o ar. Os dias rolavam mansos, repletos de meninice. Eu não disse, é por isso que eu gosto de ouvir. É tudo tão diferente. Gente, contava minha mãe, tua bisavó portuguesa, que lá do outro lado do mar, as crianças corriam às casas no dia primeiro de novembro a pedir pão por Deus. Elas diziam uns versinhos e em troca ganhavam um pedaço de pão, uma broa ou qualquer outra guloseima gostosa para a ocasião. Aqui no Brasil, os adultos entraram na festança, que ganhou uma nova cara. Naquele tempo, não havia telefone, e-mail, todas essas notícias apressadas para agradar um amigo, uma comadre, um namorado. Se faziam pão por Deus, com esmero e carinho. E nele se escreviam versos de afeto. Como assim, vó? A senhora se lembra de algum dos versos? Ah, sim! Escuta esse. Aqui vai meu coração, aquela que parece uma flor. Receba meu pão por Deus, carregado de amor. Espera, vó, espera! Eu vou pegar material. E a senhora faz um para mim? Faz? Claro, meu anjo! Maria volta carregando entre as mãos vários objetos. Tesoura, papel, seda, caneta, fita. Precisa mais alguma coisa, vó? Não! Com esse material, já podemos confeccionar o nosso pão por Deus. A vó Maria começa a tecer com as suas hábeis mãos um pão por Deus. E vai explicando à neta. Primeiro, se faz o formato do coração, que é para simbolizar todo o afeto que temos pela pessoa que vai recebê-lo. Depois, se dobra o papel e borda o papel. Minha amiga Clarinda era conhecida pelo seu pão por Deus. Parecia a renda de birro, de tão delicado. Vai, meu pão por Deus, corre pelo mundo a contar. Que a qualquer hora do dia, a Maria é de amar.